Aqui no Solar Molevade, eu vou falar pra vocês da história da cidade com um pouco mais de detalhes. Tudo por aqui começou com a chegada de um francês, que deu também nome ao lugar. Ele veio fazer pesquisas minerárias, através de um amigo que tinha na região. Se apaixonou, ganhou um dote, que era um valor que a família dava pra quem se casava com a moça. Com esse dinheiro começou uma grande companhia, que se desenvolveu muito. Trouxe progresso, desenvolvimento e renda pra região. Nesse tempo, começou a se construir o povoado onde hoje é João Molevade. Aqui perto fica a matriz de São José Operário. Nós vamos visitá-la também. Olha só como que é bonita. Ela foi feita em formato de V. De onde você estiver na igreja, você enxerga o altar, que tem peças sacras bem bonitas. Só que o tempo veio, o progresso continuou e o eixo do centro da cidade se mudou daqui para uma outra parte, que vocês estão vendo aí agora. Igualmente desenvolvida e que foi recebendo ainda mais habitantes, se tornando o polo da região. Agora vocês vão conhecer comigo também o Rio Piracicaba. Muito bonito, com várias corredeiras, mas que infelizmente está bem poluído. Ele vem de outras cidades recebendo esgoto. Recebe aqui de João Molevade também. E nós começamos a campanha. Hashtag Salve o Rio Piracicaba. Só que tem uma boa notícia nele. Uma ecobarreira que segura parte do lixo que ia descendo por suas águas. Então, apresentamos para vocês João Molevade. Uma cidade que começou do minério e hoje se desenvolveu em outros setores e é polo da região. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Viajando com Toledo, acionar os sininhos para receber todas as notificações e dar um joia para mostrar que gostou. Eu estou sempre viajando por Minas e pelo Brasil para levar o que há de melhor para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho